Aí pessoal, beleza? Comprei o líquido de arrefecimento original da Honda Pro Honda City Comprei direto na concessionária aqui de Franca Na Lago San Tinha até no Mercado Livre Direto pela concessionária também Uma concessionária de São Paulo que vende pelo Mercado Livre por R$137,00 Mas eu optei por comprar aqui, buscar em mãos Pegar na hora E saiu até um pouquinho mais barato Tá? Considerando o combustível que eu gastei, saiu na mesma Eu paguei R$130,00 pelo Mercado Livre Já com envio incluído, sairia R$137,00 Tinha outros anúncios mais barato Porém, de outros vendedores e tal Aí eu fico meio assim, né? Então eu preferi comprar direto da Honda Pra ter mais É... Pra ter mais certeza Eu tô pondo aqui um produto de qualidade no carro Tá? Eu acho importante porque a gente comprar o original De repente a gente vai aqui e coloca outro aditivo aí mais barato Tá? E... Acaba enferrujando o motor E acaba gerando transtorno aí Que você tem que ficar limpando Às vezes Fica um dano irreversível, né? Então Eu optei aqui por comprar direto da Honda Aparentemente o aditivo que tá ali no carro é original Tá? É... Tá bem íntegro ali É o compartimento de água Não apresenta ferrugem ou sujeira Aparentemente, tá? Então eu vou manter aqui Vou mantendo aqui com o Honda Completar porque Eu vi que Tá um pouquinho Abaixo do máximo, né? Então Eu vou só completar E manter isso aqui pra completar Não vou trocar, tá? Esse líquido aqui Ele tem bastante Durabilidade Você não precisa ficar trocando toda hora Se você tiver o líquido De arrefecimento original Tá bom? Eu tinha um prisma anteriormente E eu sempre colocava aditivo Daqueles vermelhinhos, né? Que a gente compra em toda auto peças E colocava água desmineralizada Certinho, tá? E mesmo assim Apresentava aquela sujeira ali de ferrugem, tá? Então acredito que o aditivo que eu utilizava Não era de boa qualidade Ou o proprietário anterior usava água Não sei Mas Não tinha aquele tanto de sujeira Mas Mas tinha aquela ferrugem no motor Então eu comprei esse carro Que eu optei A utilizar um líquido de arrefecimento Se eu tivesse comprado um outro carro Que não fosse Honda Eu até iria experimentar esse aqui Pra ver o que acontece Porque problema eu acho que não ia dar, né? Pra gente colocar isso aqui em outro carro Não sei, né? Desculpa se eu estivesse sendo ignorante Tá? Então recomendo aí você Que se você comprar um Honda Manter o líquido de arrefecimento original E se de repente você for no mecânico Precisa trocar a válvula termostática Bomba de água Ou alguma mangueira de circulação de água Logicamente vai esgotar a água do sistema E não deixe o mecânico colocar água da torneira, gente Não deixe, tá? Porque você pode comprometer um motor desse Que é caro pra caramba Né? Então mantém Às vezes uma bobeirinha De um negócio desse aqui, ó 130 reais Dura pra caramba Eu vou completar ali Tô um pouco desnivelado ali Mas quanto tempo Que eu acho que não põe? Com certeza muito tempo Tá? Isso é Prevenção Porque tá acima do mínimo Né? Mas é bom a gente sempre Deixar a água no máximo, né? Não é porque não tá no mínimo Que a gente vai deixar esgotar De repente acontece alguma eventualidade Já não tá tão cheio Acaba dando problema Por falta de água E uma economia boba Então recomendo aí Você está comprando Tá? Porque pelo que eu vi Pelo que eu pude perceber Isso aqui ajuda muito A manter o motor Desculpa Se for ignorância minha Novamente Eu acho que Um dos grandes É... Um grande chave aí Pra gente ter uma durabilidade Do motor De qualquer carro De qualquer carro É um líquido de arrefecimento Que pouca gente Cuida Aliado com óleo É claro, tá? Geralmente o pessoal Presta mais atenção no óleo Mas isso aqui O pessoal não presta Muita atenção Taca a água da torneira lá E não tá nem aí Então fica esse vídeo aí Pra vocês, tá pessoal? Abraço a todos Fica todo mundo com Deus